Bom dia, turma do sexto ano! Segundou aqui no Centro de Mídias. Passaram bem o final de semana, descansaram. Estava sol aqui em São Paulo, estava sol, calor. Vamos para mais uma aula de teatro. Estamos na habilidade de teatro. Hoje, quem faz o circo, a aula está incrível. Tem um convidado especial que vai chegar mais no final da aula. A gente vai fazer um jogo teatral muito legal. E estou acompanhada do professor Anderson Félix. Bom dia, pro... Bom dia, professora Fernanda. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Estarei aqui com vocês no chat e participei. Bom, começando o nosso chat. Dá os bom dia aí, que eu já vou começar com uma pergunta. Você sabe o nome dos profissionais que fazem parte do circo? Você conhece as pessoas que trabalham no circo? Pense assim, abre a caixa. Pense em todo mundo que trabalha no circo. E conta aqui para o professor Anderson quem trabalha no circo. Pode começar com você, professor. Quem trabalha no circo? Bom, é interessante pensar que existe uma gama de profissionais e, às vezes, a relação deles com o trabalho é polivalente. Eles fazem mais de uma coisa. É verdade. Então, por exemplo, aqueles circos familiares, eu via que, às vezes, o mesmo cara que estava montando a tenda, ele também era, sei lá, o palhaço. Ah, é verdade. Ou era, sei lá, o mágico. O cara que fazia o globo. O cara que estava na bilheteria. Isso. Às vezes, eles faziam as trocas, assim, de funções. Acho que, às vezes, não. Acho que deve ser bem frequente isso, né? É verdade. Bem lembrado. E aí, chat? Quem trabalha no circo? Professor Joelson comentou, artista de várias artes. Para o Ricardo comentou, artistas circenses. Mas aí, um exemplo mais específico. Quem? Quem trabalha no circo? Que tipo de artista? Será que? Aqui, ó, chegou. A professora Ana Cristina trouxe, malabarista, trapezista, palhaço, iluminador, sonoplaça, bilheteiros, pipoqueiros. Importante. Para o Adriano, trapezista. Para o Marilda, falou malabarista, o palhaço. Aí, o professor Júlio César, palhaço, trapezista, mágico, malabarista, dançarina. Aí, tem vários aqui. A professora Maria Leandro comentou um profissional que existia antigamente, que é o domador de animais. Ah, é verdade. Não existe mais. Que ainda bem, né? Assim, particularmente. E a professora Silve Leida comentou do apresentador dos bailarinos também. Ah, é. Ou do circo todo, né? Muito bem lembrado. Mas eu adorei que lembraram o pipoqueiro. Figura importantíssima. No cinema e no teatro e no circo também. Muito bom, turma. Isso aí. Já vamos aquecendo a memória. A gente vai falar hoje sobre as companhias teatrais que existem aqui no Brasil. A primeira, a Nal de Ícaros. Então, é um grupo teatral circense que cria, desde 1982, espetáculos e intervenções entre circo, teatro e dança. Olha que interessante. Espetáculos se juntam ao conhecimento e às técnicas do circo, do teatro e da dança. É um trabalho feito com muita pesquisa dos ângulos e dos cotidianos da nossa cultura popular e contemporânea. São mais de 16 espetáculos criados. Então, printa a tela. Anota pelo menos dois para você olhar depois esses espetáculos, porque a gente não consegue trazer, porque não consegue autorização. Mas tem aí, ó. Mulher do Fim do Mundo. A Verdadeira História do Barão. São Anjos, os artistas e a Varandado. Eu queria lembrar também que nós estamos acompanhados hoje. Está eu, o professor Anderson e está o Sidney junto com a gente. O Sidney faz a nossa interpretação de Libras. Eu vou descobrir como é o sinal dele e eu vou decorar. Então, não estamos sozinhos. Estamos com o Sidney também, junto com a gente. Vai fazer teatro junto com a gente hoje. E vamos seguir. Vamos lá. Ah, eu trouxe um pedacinho do Anjos, que é o clipe do espetáculo do Naldícaros. Foi autorizado. Um grande abraço para a Naldícaros. Muito obrigada. E comenta aí se você gostou ou não. Oi. Oi. O que você está fazendo? Eu? Estou construindo um barco. Um barco com um mastro gigante e uma vela. Uau, que legal. E para onde você vai com ele? Não sei. Acho que eu vou sair por aí, em busca... Em busca de quê? Você perdeu alguma coisa? Perdi. A gente pode ir juntos no seu barco e fazer disso uma grande aventura. Quer conhecer meus amigos? Nós já perdi o pensamento. Eu já perdi uma música. Já perdi até minha sombra. E pra onde vamos? Procurar uma coisa. Que coisa é essa? O que eu tô procurando não voa. Flutua. Eu encontrei. Mãe, tô me sentindo tão sozinho. Agora tá tudo tão diferente. Diferente não é ruim, Nuno, é diferente. E o contrário de diferente é igual. Mãe, até você. Nuno, você acredita em anjos? Ih, acho que ele dormiu. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Nico. Boa noite. Boa noite, Jonas. Boa noite. Boa noite, Olivia. Boa noite. Boa noite, Surya. Boa noite? Quem foi que falou boa noite? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui o pessoal é lindo, maravilhoso, bárbaro. É legal, né? Nossa, é emocionante. Olha que a gente assistiu só um pedacinho, né? Imagina o espetáculo. Estava aqui falando para o professor Anderson, nossa, esse espetáculo deve ser maravilhoso. Eu não assisti pessoalmente, mas espero que no fim dessa pandemia voltem esses tipos de peça e a gente vai com certeza. Vamos lá, mais um. Esse bem conhecido, turma, eu nunca consegui ir porque os preços são elevados, mas eu tenho muita vontade de ir, que é o Circo de Soleil. Criado em 1984, o Circo de Soleil, que é o Circo do Sol, é uma companhia canadense. Cada espetáculo conta com um diferencial da linguagem do circo, com histórias, cenários, figurinos próprios e música ao vivo durante as apresentações. O circo cresceu rapidamente e tinha um show com 73 artistas em 1984. Hoje está com mais de 3.500 empregados como atores. Eles atuam em mais de 40 países e tem atores de países do mundo. Tem brasileiro que trabalha lá. Eles têm 15 espetáculos sendo apresentados às vezes de uma vez só. Eu lembro que em Cancún tinha um circo deles que era permanente. Você ia para lá, sempre estava. Para o Brasil vem alguns de vez em quando. tem uma produtora brasileira que já fez espetáculo para o Circo de Soleil. Infelizmente, o Circo de Soleil a gente não conseguiu contato, não conseguiu passar um vídeo hoje. Mas, gente, tudo o que você assiste deles é incrível. De vez em quando eles vêm para São Paulo. A média de preços é salgada. Não consegui ainda. Mas, ei de ir, ei de ir. Uma hora dessas vai dar certo. O Ovo é um dos espetáculos do Circo de Soleil. Anota aí para você conseguir assistir. Tem na internet, livre. É super tranquilo. É uma apresentação criada e dirigida, coreografada pela brasileira Débora Coker, que a gente já falou bastante dela aqui, que foi a primeira mulher a atuar como diretora de shows nessa companhia. Olha que legal. Brasileira, mulher. E o espetáculo é lindo. Ele fala um pouquinho sobre insetos. Super bonito. Mais espetáculos do Circo de Soleil. Anota pelo menos dois. Vai assistir. A Maluna, Joia, Ovo, Luzia, Cristal, entre outros, tá? Tem aqui o comentário da professora Vânia, que ela diz que um ex-aluno dela está no Circo de Soleil. Ai, gente, que maravilhoso! A professora Maria Helena comenta que já foi e assistiu realmente. É muito belo cada espetáculo e vale a pena. A professora Mariana pergunta o nome do espetáculo, acredito que seja o espetáculo anterior, é Anjos. Ah, Anjos. É Anjos da Cianal de Ícaro. Anjos. Vamos lá, turma. Mais um circo aí conhecido, o Circo Imperial da China. Esse, gente, eu assisti, fiquei encantada. Eles vieram para o Brasil uma vez, só uma ou duas. Se eu não me engano, já faz tempo. eles não têm muita frequência, mas é maravilhoso, gente, também. Então, na China, a arte do circo é muito valorizada, porque conta com uma tradição milenar. Então, em 1951, surgiu o Circo Imperial da China, que pode ser visto em apresentações pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Eles já estiveram aqui. Então, no período em que esse circo surgiu, muitos artistas se apresentavam nas ruas, tinham uma vida muito pobre e faziam isso para conseguir algum dinheiro. e aí o partido, o governo chinês vem dessa situação, fez um planejamento político e juntou esses artistas de rua e fundou o Circo Imperial da China. Então, dessa forma, eles puderam mudar suas vidas, fazendo apresentações e levando o público até eles. Então, curiosidades bacanas do Circo Imperial da China. Para ser um artista do Circo Imperial, são necessários dez anos de treinamento no Ministério da Cultura, e mais seis anos de preparo. Então, o pessoal começa pequenininho, às vezes começa criança, o que faz com que a maioria ingresse criança no circo. Imagina, dez, dezesseis anos de treinamento para poder finalmente se apresentar como artista do circo. Quando você entra no Circo Imperial da China, e eu acredito também que aconteça com o Circo de Solé, como ele tem uma tradição milenar, o circo é muito querido na China, é uma arte muito respeitada, muito querida. Quando o artista entra no Circo Imperial da China, ele fica muito, muito famoso. Ele fica famosão, fica reconhecido, e isso é muito legal. Também, dezesseis anos treinando, tem mais do que ficar reconhecido mesmo, turma. Então, são curiosidades dos circos pelo mundo que a gente nem imagina. Então, estou tentando falar um pouquinho de circos que tem no Brasil, circos que tem pelo mundo também. Então, no Circo Imperial da China, a mais curiosidade de tudo o que acontece, tudo no espetáculo, as acrobacias, não tem ilusão de ótica, é a luta, o atletismo, é tudo de verdade. Não tem encenação. Então, eles estão fazendo o mesmo, as acrobacias, as mágicas, é tudo de verdade. Quando vocês assistem, que eu assisti alguns trechos, a gente fala, meu Deus, como pode? Tudo de verdade, gente. É incrível. E dois espetáculos aí para vocês anotarem, para pesquisar e assistir quando tiver um tempinho. As Aventuras dos Guardiões dos Unicórnios, que foi o que eu assisti, e O Panda e a Natureza. Não preciso dizer tecnologia, junto, figurino, cenário, toda coisa de sonho. Já tinha ouvido falar do Circo Imperial da China? Tem alguém, será que já foi assistir? Já tinha ouvido falar, mas eu não assisti. E aqui, não. Aqui, não tem comentários relacionados. É o Circo Imperial da China, acho que ele veio uma ou duas vezes só para o Brasil. Se não me engano, uma só. Acho que não vai ter gente aqui. O Circo do Solar é vinha todo ano, né? Sim, sim. Tem aqui o comentário da professora Gisele, que tem um ex-aluno trabalhando no Beto Carreiro. Ah, que legal! E tem a professora Ana Cristina, comenta do Circo dos Sonhos, do Marcos Frota. Ah, é verdade. Ele é bem acrobata, né? Bem acrobata, o Circo dos Sonhos. Gente, deve ser um orgulho, né, você ter aluno que foi para o circo. Deve ser bacana, né, você ter contato com ele ainda, né? Bom, turma, eu trouxe um trecho de um outro circo, que não é nenhum desses que eu falei para vocês. É o Circo Monte Carlo. E... Ah, vamos assistir e a gente vai comentando aí. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A professora Gisele comenta que o nome do aluno que trabalha no Beto Carreiro é Kauan Calderaro. Ele tem Face e Insta. Ah, vou acionar, com certeza. Bom, Turma, agora é o seguinte. Agora a gente vai fazer uma atividade, um jogo teatral. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou sair. O professor Anderson vai chamar o convidado. Eu vou dar as comandas e eles vão realizar. Mas eu preciso que vocês, a primeira cena, eles vão vender um objeto. Eu preciso que, enquanto eu saio, e o professor Anderson vai ler a habilidade de hoje, vocês já vão colocando aqui um objeto. Outra coisa que eu preciso de vocês é que vocês coloquem um local. Um local onde vai acontecer essa cena. Então, eu vou deixá-los. Obrigada. Adorei estar com vocês. Eu estarei em outro lugar, dando as comandas aqui do que eles vão fazer. É um jogo teatral, é um jogo do troca. Dá para fazer em sala de aula. Super possível, super tranquilo. O professor Anderson vai ler a habilidade. Vai chamar o nosso convidado. E a gente se vê na sexta-feira que vem. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui no chat lendo as interações. Um beijo, turma. Tchau, tchau. Então, pessoal, vamos para a habilidade. Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de circo-teatro, teatro circense e circos paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional. Então, respeitar meu público, com vocês estará agora o professor Joelson. Aê! Então está aí o professor Joelson. E agora, gente, o que nós teremos? Nós teremos o jogo do troca. Professor Joelson. Sim. Olá. Chegou umas coisas bem interessantes aqui. Eu vou pegar a primeira resposta. A gente vai ter que vender uma caneta. Caneta. Pode ser uma caneta azul, azul caneta. E aí, a professora Monalisa colocou nave espacial na praça. Será que rola? Uma caneta. Vendendo uma caneta numa nave espacial que está na praça. Turma, vocês dois estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professora Fernanda. Ouvimos. Então, vamos lá. Eu gostei do óculos na praia, eu gostei dessa nave espacial na praça. Ou da caneta. Qual vocês preferem vender? Uma nave espacial, um óculos na praia ou um bule na praça? É vender uma caneta onde? A caneta não tem onde. A caneta você pode vender em qualquer lugar. Mas tem também um colete à prova de balas. Eu quero vender a caneta. Você quer vender a caneta onde? Eu quero vender a caneta. Onde você está? Eu quero vender a caneta na porta da escola. Então, tá bom. Então, você vai vender uma caneta na porta da escola para o professor Anderson. Ó, tem até a caneta. Você vai começar, professor Joelson, com qualidades boas. Toda vez que eu tocar o sino, você vai trocar esta habilidade. Depois eu vou dando as comandas aqui, se eu não rir muito. Boa sorte e pode começar. Jovem. Oi, oi. Sei que você é professor. Já eu vim por aqui antes. Eu sou professor. Então, eu tenho algo para te vender. Mas eu não sei se eu estou interessado em comprar agora. Mas é uma caneta incrível. Essa caneta vai ser incrível. É uma caneta incrível. É uma caneta multicolor. Troca. Eu não sei. É porque eu não trouxe dinheiro. Você aceita Pix? É uma caneta multicolor. Tem muitas cores. E eu aceito Pix. Eu aceito. Troca. Não, eu não aceito Pix. E essa caneta também não tem várias cores. Ela não tem muitas cores. Ela tem uma... Troca. Essa caneta aqui, ela é a laser. Uau. É tudo que eu preciso na minha vida. Troca. Eu não preciso disso. Não preciso disso. Eu não preciso de laser porque meus alunos vão ficar com problema de visão e eu já tenho também. Não quero passar isso para eles. Essa caneta também. Ela te ajuda na faxina. Troca. Eu quero essa caneta. Essa caneta, além de te ajudar na faxina e poder ser usada para escrever, ela te ajuda também com revisão de textos. Ela vai apontar os seus erros ortográficos no momento da escrita, professora. Professor Joelson, troca por coisas ruins dessa caneta. Vem nessa caneta como se ela não fosse tão boa. Eu estou querendo comprar muito uma caneta. Você tem alguma para me oferecer? Eu estou precisando de uma caneta para ontem. Ah, eu tenho essa caneta aqui. Você deveria comprar porque, inclusive, ela falha. Ela não funciona direito. Troca. Essa caneta aqui é péssima. Ela é tão clara. Troca. Ela tem uma cor escura que borra todas as folhas. Troca. Essa caneta, ela é mágica. Ela aparece quando você pensa que deve usá-la. Ah, isso é muito bom. Deixa eu ver. Não quero ver, não. Não quero ver, não. Pessoal, trocando agora. Muito bom. Anderson, quer vender alguma coisa para o professor Joelson? Vender alguma coisa? Eu vou vender esse tablete. Ok. Então, vamos lá. A mesma coisa. Você começa com qualidades. Toda vez que você ouviu troca, você troca. a última frase que você falou. A última qualidade. Qualidades boas. Pode começar. Olá, tudo bem com o senhor? Eu estou aqui na rua. Podia estar fazendo todo tipo de coisa aqui, mas eu estou tentando vender alguns produtos para beneficiar a minha família. Eu estou vendendo aqui esse tablete. Ele pode ser usado tanto para comer, porque ele é de chocolate, mas ele também é tecnológico. Então, ele não é tecnológico, não. Ele só é de comer, e a gente chama tablete porque ele tem essa aparência aqui de aparelho tecnológico, mas é só o chocolate. O chocolate... Troca. Ele não é nem de chocolate, ele é de banana. Troca. Ele é de açúcar. Troca. É uma rapadura gigante com formato de tablete. Troca. Eu nem sei o que é isso aqui. Passaram para mim aqui na minha mão e eu estou tentando vender, porque falaram que se eu não vender... Muito bom. Eu estou morrendo de ir aqui, gente. Eu nem estou tentando vender mais. Eu só estou mostrando porque eu achei lindo. Quero compartilhar com as outras pessoas. Vamos lá. Vamos trocar o exercício agora. Agora vocês vão estar em algum lugar, e aí o pessoal aqui do chat me disse os lugares. Dois alunos na porta da sala de aula. Dois alunos do sexto ano estão na porta da sala de aula e o professor já entrou. Vocês devem estar atrasados. Só que agora vocês vão trocar sempre a última frase. Quem vai começar? Quem vai ser o troca? Posso começar? Então, os dois alunos... Quando a gente trocar do Anderson para você, eu vou trocar o cenário também. Dois alunos do sexto ano estão na porta da sala de aula. O professor Bravo já está lá dentro. Pode começar. Toda vez que eu tocar o sino, vai trocar a última frase. Beleza. Professor Anderson, a professora Fernanda já está na sala de aula. A aula começou. Anderson, vamos entrar agora? Vamos entrar. Troca. Não vamos entrar, Anderson. Vamos ficar aqui fora. Troca. Anderson, vamos comprar pipoca. Troca. Anderson, vamos fazer o dever de casa. Tarefas. Troca. Anderson, não vamos fazer nada. Vamos sentar e ficar aqui? Eu acho que é a melhor opção que a gente tem, porque se a gente entrar, a gente vai ser xingado. Muito bom, Turba. Vamos trocar a cena. Agora eu vou pegar uma cena aqui, que o pessoal do chat vai me dizer. Todo mundo está falando que quer muito a caneta, que está precisando urgente dessa caneta. Eu também. Vender um violão na porta do shopping. Professor Anderson, expert em violão. Então, vocês estão na porta de um shopping. Você está na porta do shopping, vai vender para o Joelson um violão. Toda vez que eu falar troca, você vai trocar a última frase. Troca. Você vai ter que pagar o que eu estou falando aqui, que é 300 reais. Troca. É 5 reais, porque é um violão muito simples. Troca. É 500 mil reais, porque esse violão aqui passou pela mão do Bob Marley. Troca. Esse violão aqui, ele não tem preço. Ele já foi tocado por milhares de pessoas muito importantes, como o meu tio José. Troca. Esse violão aqui, ele nem é um violão, é de brinquedo. Eu quero. Você quer? Então toma, por favor. Bram, 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 bram. Vamos tocar um violão. Bram, 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 bram. Pessoal, pessoal, foi um imenso prazer compartilhar esse momento com vocês. Espero que vocês tenham tirado algumas ideias aí, porque é possível fazer em sala de aula, né, professor Joelson? Exatamente. E os materiais da aula. Pessoal, não se esqueçam de avaliar a nossa aula também. Obrigado, professora Fernanda, que está aí de oráculo para a gente. E obrigado, professor Joelson, pela participação. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Vocês são fenomenais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.